Oi pessoal, hoje eu estou aqui trazendo para vocês mais uma dica de leitura. O livro de hoje é um livro bem interessante, ele é do Heinrich Zimmer e foi compilado pelo Campbell, que é um autor bastante conhecido que trabalha com culturas orientais. E curiosamente ele tem o mesmo título do livro que eu indiquei agora alguns dias atrás, que era um livro do Alan Watts, mas é um livro bem fininho, um livro mais de introdução sobre filosofias da Índia e esse aqui também é filosofias da Índia, só que é um livro de responsa, um livro bem mais grosso, bem mais denso, um livro interessantíssimo que traz informações extremamente detalhadas, já é para um estudo avançado, ao contrário daquele livro do Alan Watts, que é um livro realmente muito tranquilo de ler, bem light, realmente com uma linguagem muito simples. Esse daqui é um livro que vai exigir um pouquinho mais de atenção e dedicação, um pouco mais de investimento por parte de quem está estudando, mas eu garanto que vai ser um livro diferencial para que você possa de fato compreender um pouco mais da produção filosófica ali da Índia, da China e até mesmo do Japão, por conta de algumas raízes. O Zimmer traz no livro basicamente uma fundamentação geral da filosofia indiana e depois ele separa isso por algumas escolas como o Jainismo, o Yoga, o Brahmanismo, o Budismo e o Tantra. Então acredito que pode ter aí sim alguns pontos que são interessantes para o seu estudo. Eu separei alguns trechos para poder ler aqui e comentar com vocês, que eu acho que são bacanas. E o primeiro trecho é o seguinte, num capítulo mais geral que ele fala sobre filosofia indiana. Ele conta sim que os filósofos hindus, como os do Ocidente, discorrem acerca de valores éticos e critérios morais. Estudo também os traços visíveis da existência fenomênica, criticando os dados da experiência externa e obtendo conclusões sobre os princípios que se serviram de base. Em resumo, a Índia teve e ainda tem suas próprias disciplinas psicológicas, éticas, físicas e teoria metafísica. Mas a preocupação fundamental, em contraste notável com os interesses dos modernos filósofos ocidentais, foi sempre a transformação e não a informação. Uma mudança radical da natureza humana e, com isto, uma renovação na sua compreensão, não só do mundo exterior, mas também de sua própria existência. Uma transformação tão completa quanto possível, que ao ser coroada pelo êxito, leva a uma total conversão ou renascimento. É muito interessante aqui o Zimmer trazendo para a gente esse ponto, e nos lembrando que o objetivo dessas escolas, que ele vai estar detalhando aqui, descrevendo no livro, não é o conhecimento racional e intelectual, mas criar condições para que o buscador do conhecimento tenha ferramentas para a sua transformação, para que a pessoa possa mudar. E segue ele um pouquinho mais adiante, falando que no Ocidente, ao contrário, o orgulho da filosofia provém do fato de estar aberta à compreensão e crítica, seja de quem for. Nosso pensamento é exotérico, com X, exotérico. Nosso pensamento é exotérico, e se considera que isso seja uma das provas e evidências de sua validez universal. A filosofia ocidental não tem nenhuma doutrina secreta e desafia todos que examinem cuidadosamente seus argumentos, bastando para isso inteligência e imparcialidade na discussão. Nossa filosofia moderna e popular, velejando na esteira deixada pelas ciências naturais, não reconhece outra autoridade que a da prova experimental, e pretende fundamentar-se apenas sobre postulados que sejam obtidos racionalmente, na forma de resultados lógicos, de dados crítica e metodicamente organizados, colhidos da experiência sensível, registrados e controlados pela mente e pelos infalíveis aparelhos de laboratório. Então aqui o Timmer está novamente lembrando a gente sobre como a ciência moderna contemporânea, ocidental, ela se baseia no empirismo, nesse positivismo, na tangibilidade de dados, nessa tentativa de descrição de uma natureza material. E ele vai também falar um pouquinho mais adiante, fazendo esse contraponto e voltando a falar da filosofia indiana. Então ele traz assim para a gente, A índia, a sonhadora índia filosófica, pouco prática e repetidamente mal sucedida em manter sua liberdade política, sempre defendeu a ideia de que a sabedoria implica poder, implica em poder, poder. Se, e este é um se que não podemos deixar de ter em conta, se ela penetra, transforma, domina e modela toda a personalidade. O sábio não há de ser uma biblioteca filosófica andando altivamente sobre duas pernas. Uma enciclopédia falante. Nele, o próprio pensamento deve converter-se em sua vida, em sua carne, em sua alma, manifestando-se numa habilidade em exercício. Então, quanto maior for o grau de sua realização, tanto maior será o seu poder. E é muito interessante, assim, ler esse trecho aqui, né, do Zimmer, que me remete diretamente para a gestalt terapia, né, quando a gente não tem esse foco num saber racional, mas sim num saber que é ampliado, que é mais completo, né, esse saber, esse dar-se conta com a awareness, que é uma capacidade diferenciada realmente de ter acesso, de compreender aquilo com o qual a gente está tendo contato. E aí, também mantendo esse vínculo com a gestalt terapia, eu também tirei um trechinho aqui do capítulo que ele fala sobre o budismo, porque me parece também que remete muito forte para a gestalt terapia, e é assim que ele coloca para a gente. Que a prática precede o discernimento, o conhecimento é a recompensa da ação, por isso, tente. Tal é a ideia, pois é agindo que alguém se transforma, executando um gesto simbólico e vivendo de maneira total, até o limite. Um papel particular, chega-se a compreender a verdade inerente ao papel. Sofrendo suas consequências, compreende-se e esgota-se seu conteúdo. Em outras palavras, o conhecimento deve ser alcançado não por meio da inação, como nas disciplinas do jainismo e do yoga clássico. Ele contrapondo o budismo com essas outras duas escolas, né, indianas. Mas sim, né, o conhecimento deve ser alcançado, não por meio da inação, como nessas escolas, mas sim vivendo a própria vida com vigilância e ousadia. E é assim também na gestalt terapia, não é verdade? Então, para quem gostar dessas bases filosóficas orientais, fica aqui a dica. Filosofias da Índia, do Zimmer, é um livro de uma editora bem bacana, Palas Athena, né, eles têm bastantes livros, assim, sobre filosofia oriental. Quem mora em São Paulo pode ter oportunidade de ver também palestras e cursos que eles oferecem de vez em quando, né, é bem interessante. Então, fica a dica da leitura e espero que a gente possa se ver aí num próximo dia trazendo mais um pouco de dicas de literatura gestáltica ou de literaturas, assim, que de alguma forma atravessam a nossa teoria e a nossa técnica, o nosso fazer em gestalt terapia. Tá bom? A gente se encontra na próxima oportunidade. Fica um abraço para vocês. Bons estudos. Até mais. Fica um abraço.